Com o treino tático realizado nesta quinta-feira no CT do Grêmio em Porto Alegre, o Botafogo finalizou sua preparação para o duelo contra o Brasil de Pelotas. Na atividade, o treinador Emerson Maria orientou o posicionamento ofensivo e defensivo da equipe. O treinador botafoguense também treinou o posicionamento dos atletas em jogadas de bola parada. Para o duelo contra o Brasil, o Botafogo não terá o zagueiro Luiz Otávio, que cumpre suspensão automática. Leandro Amaro e Plínio brigam pela vaga. O Botafogo viaja na tarde desta quinta-feira para Pelotas, local do jogo contra o Brasil, nesta sexta-feira, às 19h15, no estádio Bento Freitas, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.